O NTV está de volta e segue falando sobre os flagrantes de assaltos, tráfico e consumo de drogas no bairro do Recife. Ontem, nós voltamos lá para conferir se o policiamento foi reforçado. Nesta sexta, entre 10 horas e meia-noite, toda esta área aqui, nas proximidades da Rua da Moeda, voltou a receber muito movimento. Mas a presença da polícia foi maior, o que certamente intimidou a ação dos traficantes. O policiamento ostensivo contou não apenas com policiais em pontos estratégicos, como também com rondas em motos e carros circulando pelas ruas. E não faltaram as abordagens diretas, feitas até mesmo por PMs da Companhia Independente de Policiamento com Cães, que foram escalados para reforçar a presença policial no Recife Antigo. A polícia percorreu também as ruas menos movimentadas da área e não demorou a encontrar dois suspeitos de participarem do tráfico na região. Eles foram levados para o carro da polícia. Com eles, foram encontrados frascos de adoçantes cheios de loló, encorpecente que tem efeito alucinógeno. Na reportagem com os flagrantes, aparecia uma mulher que recebia o dinheiro arrecadado com a venda das drogas. Ontem à noite, nós a encontramos no mesmo lugar, sentada num banquinho, com celular na mão e aparentemente nem um pouco preocupada. As câmeras de segurança estão por aqui, mas ainda são poucas. Quem vem ao Recife Antigo aprovou a presença do policiamento e pede que a polícia esteja mais presente. Enquanto a gente vê gente frequentando aqui o ambiente, a gente se sente seguro. Agora, depois de uma certa hora, começa a esvaziar, policiamento também não existe, a gente prefere ir para casa. As rondas precisam ser reforçadas. A polícia militar se vai reforçar a segurança no bairro do Recife. E a polícia civil informou que serão instaladas mais câmeras de segurança na área. Essas câmeras, elas são insuficientes, mas o governo, há mais de um mês, pediu sugestões para as delegacias envolvidas com o problema, porque houve uma autorização para um incremento, justamente para que a gente determinasse quais eram os pontos críticos e os pontos cegos que inviabilizavam esse trabalho com maior lastro. Inclusive a Rua da Moeda foi contemplada para que seja efetivada a instalação de outras câmeras aqui. Nós temos duas câmeras e vamos precisar de mais duas. A gente está tentando também agora pegar o policiamento ostensivo, junto com a inteligência das câmeras, para tentar formar esse laço para ir mesmo com maior eficácia essa localidade. É importante também que a sociedade, que a população ajude a polícia a identificar bandidos, traficantes que estão agindo por lá, denunciando, ligando para o 190, para o 90.